Fala, minha gente! Tudo bem com vocês? Como sempre, espero que sim, bora para mais um vídeo. Um multi-review de amplificadores. Não apenas amplificadores, mas amplificadores portáteis, tá? E não apenas amplificadores portáteis, mas cada um com uma função e especificações diferentes. Então, vai ser um multi-review bem legal. A gente vai bater um papo também sobre amplificação, sobre cada tipo de amplificador, qual que é o adequado para você, para o seu tipo de fone. Então, vai ser um bate-papo bem legal, tá? Espero que vocês gostem desse formato de vídeo. Deixo o feedback se vocês curtem ou não. Pega a pipoca, senta aí, que provavelmente esse vídeo vai ser longo. E bora começar apresentando os competidores. Bom, eu tenho aqui quatro amplificadores. Eu gostaria de ter mais dois, mas infelizmente não chegaram a tempo desse vídeo. Que seria o fio UTWS, que transforma qualquer em NIR com conexão possível em um fone TWS. E o fio BTR-5. Eu não tenho o BTR-5 aqui, mas eu tenho o BTR-3K, que é bem similar, tá? O BTR-5 é mais potente, um pouquinho maior, tem algumas especificações a mais. Mas vai dar para ter um panorama geral bem legal. E os amplificadores que eu tenho aqui na mesa são o dito cujo, né? Fio BTR-3K, inclusive, cara, deixa eu ver se a câmera vai focar. Esse aqui está judiadíssimo, cara, porque eu uso, tenho uns dois, três anos. Uso muito na academia. Já deve ter caído alter em cima dele, já deve, enfim. E está aguentando, né? Está vivo. A função dele justamente é essa. É um amplificador de extrema portabilidade para você fazer atividade física, ficar livre de fios. Mas o intuito realmente dele é esse, tá? Você tem uma portabilidade extrema e, por isso, ele acaba sendo o amplificador dos que eu mais uso, mesmo sendo um dos piores em som. Em seguida, temos um dongle, tá? O Sonata HD5. Eu tenho o review do Sonata HD5. É um dos meus dongles, se não o dongle favorito nessa faixa de preço. Vantagem dos dongles? Cara, uma sonoridade muito honesta. São portáteis, são pequenos, são baratos. Desvantagem. Cara, é um fio, fica conectado no celular, não é tão agradável de se usar, né? Próximo amplificador que eu tenho aqui em mãos é o fio Q11, tá? Que eu recomendo muito nos vídeos de promoções, né? Por ser um amplificador muito completo. Eu diria que daqui ele é um dos mais versáteis, não fosse o último que está aqui. Porque é o seguinte, ele serve muito bem como amplificador de mesa. Você pode conectar ele no seu celular via USB-C, tá? Ele não é muito grande, se vocês verem. Ele consegue ficar com elástico nas costas do celular. Então, ele é um amplificador portátil. Ele é pequeno, ele serve também para ser um amplificador de mesa. Mas, ao mesmo tempo, ele tem uma sonoridade muito grande em amplificação, em potência bruta. Tanto que ele consegue competir com amplificadores de mesa. Então, em qualidade de som bruta, esse cara aqui é o melhor. Em amplificação bruta, esse cara é o melhor. É muito versátil, mas ele não é tão barato e ele não é tão portátil. Cara, quer saber se é portátil ou não? Levaria para a academia? Jamais. Então, ele não é tão portátil. O próximo aqui, deixou até ligar o bichinho, é o Shanling M0. O Shanling M0, deixou até dar um disclaimer, foi enviado pela Linsoul, já faz um tempo, tá? Muito obrigado, Linsoul. Eu levei muito tempo para testar ele, na verdade. E, bicho, esse amplificador é muito bom. Vocês podem ver que ele lembra aqueles iPods Shuffles, né? Antigos. Só que ele tem uma tela para você navegar. Esse tipo de amplificador é muito bom, cara. E o Shanling M0, em específico, dos amplificadores que estão aqui, na minha opinião, é o mais all-rounder, é o melhor, em termos gerais, e o mais prático. Mas a gente vai chegar lá o porquê. Ele também é o mais caro. Bom, eu vou começar falando sobre as especificações técnicas e o uso de cada um específico, apesar de eu já ter falado um pouquinho sobre isso. Falar de preço, de potência, e depois a gente parte para o som e para o uso de cada um, tá? Talvez fique um pouquinho desorganizado, porque esse vídeo é um bate-papo, sem roteiro, mas eu vou fazer o melhor para ficar tranquilo em entendimento. Começando com o BTR 3K, tá? BTR 5, BTR 7, enfim, você vai subindo a nomenclatura, vai ganhando potência, vai subindo o preço também e melhorando o som. O BTR 3K, na minha opinião deles, é o melhor custo-benefício. E ele é muito barato, cara. Ele custa menos de R$300. Tem amplificação suficiente para em Nears, né? A gente vai chegar melhor lá em som, mas eu tenho problemas de som com o BTR 3K, com muitos em Nears, porque ele é muito fraquinho. Se eu não me engano, são, cara, são menos de 50mW em 32 ohms. Então, é quase a saída de um celular, quando o celular tem saída, né? Não, ironicamente, o meu Galaxy S10, que eu tenho ali também, que eu uso para ouvir música às vezes, e um iPad que estava aqui, tem saídas de som bem mais competentes e melhores que o BTR. Então, em som, o BTR deixa a desejar, em amplificação mais especificamente, em som a gente chega lá. Mas é muito portátil. Vocês podem ver que eu tirei ele aqui, ele vem com uma casezinha com clipe. E o clipe é muito importante para esse amplificador, gente, porque o clipe serve para você clipar na sua roupa. Então, o que acontece? Você clipe ele aqui. Geralmente, eu clipo na cintura, do lado da bermuda. E ele transforma qualquer fone em Bluetooth. Deixa eu pegar um fone aqui. Com certeza tem algum fone aqui. Bom, você, sendo bem básico, você conecta o seu fone aqui nele, conecta ele na sua cintura, coloca o fone no seu ouvido. Isso aqui é um Singlet EW200, review em breve. E você tem um fone Bluetooth cabeado, o que é, no mínimo, interessante. Conecta Bluetooth com o seu celular e vai fazer sua atividade física, cara. Eu uso muito, como eu disse, para caminhar e para academia. Então, dos amplificadores que estão aqui, ele é o mais portátil, ele é o melhor para uso em atividades físicas. Ele aguenta o crânico, cara. Eu já peguei um pouco de chuva com ele, já passou altos e baixos. Como vocês podem ver, ele está bem judiado. E ele é muito bom. Então, para quem procura um amp de extrema versatilidade para tocar em nirs fáceis de tocar, tá? Tem muito em nir que não é nem planar, ele toca mal. Para essas ocasiões, é uma ótima arma para você ter no seu arsenal audiófilo. Eu recomendo para qualquer um. Se você puder, pegue o BTR-5, pegue o BTR-7, que são melhores em som. Só que o problema é que quanto mais caro e melhor em nomenclatura são esses BTRs maiores, eles são também, né? E o grande apelo do BTR-3K é ser minúsculo. Então, mais do que recomendado, cerca de uns R$270,00. Se você faz muita atividade física, o BTR-3K é o bicho, tá? Eu esqueci de mencionar mais algumas coisas. Ele tem saída balanceada. Eu não uso, geralmente, porque esse meu aqui é velho. A bateria já viciou para caramba. Se eu boto na balanceada, a bateria suga muito rápido. Para eu caminhar até a academia e voltar, eu caminho geralmente 40 minutos. E o meu treino leva uma hora e vinte, então são duas horas tocando música em volume alto. Ele aguenta até hoje, tá? A bateria aguenta essas duas horas. Se eu botar na balanceada, não. Então, eu acabo não utilizando a saída balanceada dele por conta de bateria. Mas ela é, sim, bem mais potente. Se eu não me engano, são cento e poucos miliwatts. E você já consegue tocar esses in-ears que antes você não tocava tão bem. Outro ponto é que ele tem microfone embutido, tá? Então, às vezes eu estou caminhando, eu ligo para alguém. Eu coloco ele aqui na minha gola. Tiro da cintura, coloco na gola. E a pessoa me ouve muito bem. Eu já fiz esses testes, tá? Lugar com vento, carro passando e tudo mais. Eu consigo ter um bate-papo tranquilo. Então, cara, versatilidade disso aqui. A nota 10 é um dos melhores modelos de amplificadores do mercado, tá? Bom, passando agora para o Sonata HD5. Sonata HD5 é mais barato. Em promoções, menos de R$200. Ele é mais potente na saída 3.5 milímetros. Ele não tem balanceada. Bem mais potente. Ele tem 75 miliwatts, creio eu. Mas ele é menos potente na saída balanceada. Porém, como eu disse, eu não uso a saída balanceada do BTR 3K. Problemas de se utilizar esse tipo de amplificador, cara. Isso aqui. Você fica com um pinguelo pendurado, né? Daí você vai e pluga o teu fone aqui, né? E fica essa corrente do bem aqui. É bem incômodo. Para usar em casa eu uso muito. Para usar em casa é de boa. Você coloca ali na cama. Às vezes é ruim, porque se tu bota o celular assim, encostado em um lugar, fica amassando o cabinho, né? Então, não é a melhor coisa do mundo, tá? Dongle não é a melhor coisa do mundo. É muito bom para você usar como? Usar no teu celular, no teu sofá da tua sala. Para você usar no teu celular, na tua mesa. Fica o teu celular em cima da mesa. O Dongle ali, você está ouvindo. Cara, muito bom. E eles são muito baratos, né? Eles são muito acessíveis. Esse aqui é ainda um dos Dongles mais caros. Você consegue Dongles muito bons com R$100. Os problemas são, como eu disse, incômodo físico mesmo. É pesado, fica pendurado, desconecta. Às vezes você tem um problema de mau contato. Conforme você anda, ele fica conectando e desconectando aqui. Eu acho que muita gente já teve esses problemas com o Dongle. Então, o Dongle, para mim, não é a solução perfeita. Mas é uma ótima solução. E por serem baratos e portáteis, eu sempre tenho um. E, cara, vou viajar de ônibus, vou para a casa de alguém, eu levo. Vou testar fones com algum amigo, daí eu levo os in-ears. Levo isso aqui, que vai tocar bem os in-ears. Então, ele tem o seu lugar ao sol. Próximo lugar, temos o fio Q11. Cara, fio Q11, menos de R$400 em promoções. É simplesmente surpreendente o que esse amplificador faz, tá? Surpreendente. Bom, a construção é muito sólida, todo de metal. É muito legal isso aqui, ó. Quando você liga ele... Deixa eu ligar aqui. Ele liga o circuito, tá vendo? E ele liga na cor, baseado na taxa de amostragem do que você está ouvindo. Por exemplo, se é um arquivo FLAC, ele fica amarelo, se eu não me engano. Se é DSD, ele fica verde. Se é um arquivo normal, ele fica azul. Então, tem um capricho muito grande. Ele tem saída balanceada e ele tem saída... Foca, câmera. Foca! Foco, força e fé. Foco. Tem saída balanceada, tem saída 3.5mm, tá? E ele tem o high e low gain. Então, ele é feito para sonoridade, né? Como vocês podem ver, ele já tem uma estrutura diferente, já tem mais opções para você controlar o teu som. Tem um nobo aqui para você ajustar o volume. E eu vou passar meu feedback sobre o som depois, tá? Mas ele é bem mais potente que tudo que está aqui. E por último, temos o querido Shanling. O Shanling M0. Acho que esse aqui eu posso passar um pouquinho mais de tempo falando sobre, porque ele tem muitas funções a mais que os outros não possuem, né? Bom, a construção é primorosa, todo de alumínio. O nobo aqui de volume, cara, é muito bom. A sensação tátil, o barulho. Você vê que não é um negócio vagabundo. Aí, o UI dele, o sistema dele... Quando você pega o MP4, o iPod, qualquer coisa que seja, você corre o risco de ter um sistema lento, né? Isso aí é complicadíssimo. Ninguém gosta do sistema travando. É super fluido o sistema da Shanling nisso aqui, cara. E vamos lá, funções, funções que não são poucas, tá? Primeiro, ele faz tudo, tudo o que eu falei do BTR3K, ele faz, tá? Você tem o Bluetooth igual ao BTR3K, você tem a portabilidade igual ao BTR3K. Se você conectar ele USB para USB, como o BTR3K e o Sonata, ele vira um dongle, né? Se você conectar USB-C por USB-A no teu computador, ele vira um amplificador de computador, assim como o Sonata e o BTR3K também viram. Então, ele tem tudo o que os outros têm, incluindo o Q11 também tem. Quais são as diferenças? Bom, ele tem um sistema próprio, então ele pode rodar independente do seu celular, né? Todos os amplificadores aqui precisam de uma fonte externa passando som. Precisa do celular ou do computador para produzir som? Precisa do celular ou do computador para produzir som? Esse cara aqui não, porque ele tem uma entrada microSD, tá? Ele tem uma microSD aqui, você coloca um cartão de memória com os arquivos, ele toca DSD, toca FLAC, toca todos esses arquivos mais complexos, ele não toca MQA, então se é uma feature que você se preocupa, nenhum aqui, inclusive toca MQA, não acho que você deva se preocupar, mas quem sabe da sua vida é você, se você se preocupa com MQA e paga Tidal, nenhum desses amplificadores tem. Então você tem toda a versatilidade de todos eles e a independência de não precisar de um celular. Em teoria, isso aqui seria perfeito para quê? Para atividade física, assim como o BTR 3K. Mas eu acabo que eu nunca uso o Xanling M0. O que é interessante, porque como reviewer, eu vou falar para vocês que o Xanling M0 é o melhor amplificador que está aqui, o mais completo, o mais versátil. Ele é o mais caro também, custa uns R$ 700, ele tem uma amplificação muito boa, ele chega em 220 mW, se eu não me engano, com o adaptador balanceado dele, então ele é muito potente, ele perde só para o fio Q11 em potência. Mas no fim do dia, cara, ele faz tudo, mas eu acabo não usando tanto, porque quando eu estou em casa, eu uso o meu Fiuk A5 Pro que está aqui na mesa, ou eu uso o meu Sonata HD5, se eu estou lá no quarto jogando ou fazendo algo assim, tá? Na rua, eu uso o BTR 3K. Daí você me pergunta, por que você usa o BTR 3K e não o Xanling, né? Você pode olhar que eles têm tamanho similar, têm proposta similar, mas o Xanling é melhor em tudo. Cara, foi um vacilo muito grande da Xanling não colocar isso aqui no seu amplificador. Um clipe. Inclusive, se existir outra empresa que venda esse clipe separado, eu compro para o Xanling e fico com ele, porque eu estou pensando em vender ele, né? Cara, o clipe faz total diferença. É um negócio idiotíssimo, um clipe baratíssimo. Isso aqui deve sair 50 centavos para o chinês fazer com a mão de obra escrava lá. Mas quando eu estou na academia, cara, eu quero poder colocar isso aqui na minha cintura, treinar despreocupado, colocar na minha camisa se eu precisar conversar com alguém. Enfim, quero colocar no cabo aqui, se eu quiser colocar aqui, ele fica. E eu não tenho essa opção com o Xanling. Parece que é um negócio idiota, mas no fim do dia, como usuário, porque vocês têm que lembrar que eu não sou apenas avaliador, eu sou usuário, velho. Eu sou fissurado em áudio, eu adoro áudio assim como todos vocês, tenho paixão por isso. Como usuário, eu, Rodrigo Esser, mesmo o BTR3 ficar sendo muito inferior em tudo, eu prefiro ele ao Xanling. O que é ter isso? Por causa de um clipe. Por causa de um clipe. Você vê o que um clipe pode fazer na vida de um homem, de um produto, né? É impressionante. Tá, vamos falar um pouquinho de som agora. Para quais fones eu indicaria cada amplificador? Inclusive, esse fio aqui é um saco, tá? Porque ele pega muita marca de dedo, meu amigo. Tanto no aço dele aqui, eu tenho a mão que soa um pouco, mas a telinha de vidro, hum, e deve riscar que é uma beleza, né? Não vou nem mexer muito, porque foi comprado esse amplificador, eu abri ele hoje, deixei ele quieto aí. Bom, vamos falar de som. Estou divagando aqui. Começar por ordem cronológica que eu apresentei os produtos, começando com o BTR3K, né? Cara, o calcanhar de Aquiles dele, como eu disse, ele faz tudo, quase tudo, se ele tivesse uma entrada para cartão micro SD, meu Deus, ia ser o fim do planeta também. Ele faz tudo, mas o som dele é ruim. Pronto. O som dele é ruim, cara. Ruim em que sentido? Primeiro que ele tem pouca amplificação, como eu disse, eu acho que ele tem 35 miliwatts em 32 ondas, é muito pouquinho. É coisa de celular barato, furreco. Ele vai tocar os in-ears bem, vai, entre aspas, tá? Por exemplo, o Singlet W200 que eu estou testando aqui, tocou muito bem, muito bem, obrigado. E ficou bem legal nele. Mas existem alguns fones in-ears que escalam muito, não precisa nem ser um fone in-ear planar. Por exemplo, o meu QA Vesper e o meu Singlet E500, são dois fones que eu gosto pra caramba, não são fones difíceis de empurrar, mas que no BTR3K ficam chucho, chucho, chucho. E se eu fosse definir o som do BTR3K, seria o seguinte, ele é bastante neutro e correto quando ele dá conta do fone. Quando ele não dá conta, ele é chucho. É um som sem impacto, é um som sem vida, é um som morto, é um som apagado. É um som que, cara, às vezes eu pego um in-ear pra avaliação, abro e vou pra academia com ele, vou caminhar com ele, ouvir esclarecer a mente, passar um tempinho com o in-ear e faço a burrada de levar o BTR3K, e o fone tá lá uma porcaria, eu tô, pô, o fone não é tão bom, eu chego em casa, boto no K5 Pro, claro que é uma discrepância de potência e preço, mas o fone abre, ganha vida. E nisso aqui, falando um pouco de amplificadores agora, gente, a gente vê o quanto um amplificador pode sim fazer diferença no som de um in-ear, tá? Tem muita gente que acha que o in-ear é só espetar no celular ou no computador e vai ficar 100%. Muita gente achava inclusive isso e depois veio falar comigo, cara, realmente você tinha razão, eu comprei um dongle de 100 reais e o meu fone desabrochou. E sim, gente, existem fones, existem casos e casos, existem fones, existem usuários que notam essa diferença, outros não, mas vale a pena testar sim. E o calcanhar de Aquiles do BTR3K é esse, o som. E é sobre som que a gente tá falando, então é pesado. No fim do dia, eu recomendaria muito você ter sim um BTR3K, por conta da portabilidade, mas se você puder ter só um amplificador, eu não recomendaria não, tá? Porque o som deixa a desejar. Em seguida temos o Sonata HD5. Sonata HD5 tem mais amplificação que o BTR3K na saída 3.5mm, 75 ou é... não, eu acho que é 90mW, ele é bem parrudinho. Toca muito bem qualquer in-ear, desde que não seja planar. E eu digo desde que não seja planar, alguns planares, porque tem muitos planares que ele toca bem sim. Tem o Max, Joko, Tangsuzetian, o Heidei, tocaram muito bem nesse cara aqui. Faltou um pouquinho pro KZPR2, por exemplo. Mas fato é que ele toca 99% dos fones in-ear e uns 60% dos fones over-ear, fones grandes, de forma muito competente. Bom, e ele tem amplificação suficiente pra tocar os fones. Como ele toca? Eu tenho review completa dele, mas ele é um amplificador muito bom, tem bastante dinâmica, mostra um detalhamento muito bom. Assim, eu falo isso, cara, mas quem faz o trabalho bruto obviamente é o fone. O fone tem que ser detalhado. Mas o Tempotec tem potencial pra desabrochar o fone e mostrar o potencial que ele tem de detalhamento. É um dongle muito bom. Vocês lembram que eu disse que eu uso muito na Rube TR-3K e em casa eu uso o Sonata? Porque eu gosto muito do som do Sonata. Mesmo ele incomodando nessas coisas de ficar pendurado, de dobrar, o som compensa quando você tá paradinho, né? Então, o Sonata é muito recomendado. Outros dongles mais baratos caso você não possa gastar o que custa um Sonata também. E você que tem muitos em NIRS e toca no teu celular, no teu computador e nunca parou pra pensar em amplificação, talvez um donglezinho bom, bem feito, desabroche em muitos fones seus e você nem saiba, tá? Próximo, Q11. Cara, o Q11 é muito bom, tá? Bom, vamos lá. Saída balanceada, saída normal. Na saída normal, ele tem 165 miliwatts, creio eu, é mais de 150, menos de 200. Ele tem muito miliwatts. Vamos lá, não tá aqui. Hi-Fi Man 400 SE, já é um staple no mercado de como é difícil de empurrar, tal amplificador empurra o 400 SE, o 400 SE ou Crysis, né? Seu PC roda Crysis, é tipo, seu amplificador roda o 400 SE. cara, na saída 3.5, você já toca o 400 SE bem. Numa escala de 0 a 10, eu diria que é a nota 7. Fica satisfatório, fica bom, fica, pô, o 400 SE é um fone muito bom, fica gostoso. Então, ele já dá conta, cara, ele já dá conta. Volume ali, 80%, 70%. Se for uma gravação como música clássica, que tem um alcance dinâmico muito alto, 100%, depois se abaixa porque explode e tudo, mas ele toca sim o 400 SE muito bem na saída normal. Ineer, ele toca qualquer um, eu não peguei ainda o Ineer que não toque, imagino que talvez um Team P2 não toque. Na balanceada, o Pautora, porque se ele tem 165 na normal, ele tem 650 mW na balanceada, é muita potência, é surreal, eu vou falar aqui, é surreal um amplificador portátil de menos de 400 reais até 600 mW. Tá? Incrível. Ele tem bateria externa, então você não perde a bateria do seu celular, você carrega ele, não sei quantas duras, quantas horas, dura exatamente, mas são mais de 6, você conecta ele aqui no seu celular, se você conseguir, se você não for meio tanso igual eu, consegui, liga ele, para ligar é só geral nobel, coloca o elástico nas costas do celular, o elástico vem na caixa, tá? Vem tudo que é cabo, cabo para Android, cabo para iOS, e está pronto o teu setup é audiófilo, você coloca aqui o teu fone e você faz um sanduíche é audiófilo, tá? E você sai andando com o teu celular, então é muito bom. No computador você conecta no USB-A, conecta no teu computador, coloca ele em cima da mesa, espeta o fone, muito bom também. Outra coisa interessante que ele tem, que só o Shanling tem também, ele tem high e low gain, não sei se vai dar para ver aí, mas ele tem uma barrinha aqui, a iluminação está ruim, né gente? High e low gain, que é ganho alto, ganho baixo. Então, eu vou dar um exemplo, eu estava tocando o 400 SE da Hi-Fi Man, eu tive que colocar no high gain, obviamente, para soltar o máximo de energia possível e o som vir bom. Coloquei o Campfire Audio Andromeda, que é um In-Ear muito sensível, você pega um In-Ear multi-armaduras balanceadas, que é muito sensível, se você está no high gain, cara, fica um pouco de chiado de fundo, o som não fica tão bom, então você bota no low gain. Então, além dele ter a potência, ele tem a versatilidade de você poder deixar ele muito potente ou deixar ele mais calmo, high, low gain, show de bola. Então, em som, esse é o amplificador com o melhor custo-benefício que está aqui. Ele é mais caro que quase todo mundo, tirando o Chain Link, é, mas ele entrega, ele entrega muito, ele toca 90, 95% dos fones Over-Ear do mercado e, provavelmente, 99,999% dos In-Ears do mercado. Em questão de sonoridade, não só ele tem a potência, o potencial de tocar quase todos os fones, mas, pelo que eu ouvi aqui, ele tem um, uma sonoridade, eu diria, linear barra calma. Pode ser um placebo do meu ouvido, mas eu achei que ele deixa o fone um pouquinho mais calmo, mais macio, mas mantém bastante tecnicalidade, detalhamento alto. É um amplificador que você não vai se expressar muito com som, ele não vai colorir muito som, ele é bem neutro, tá? Já o Xanling, cara, o Xanling colore, tá? A Xanling dá uma colorida no som, isso aí eu já testei com vários amplificadores da Xanling, e já virou uma, uma marca registrada da Xanling pra mim, o que eu acho interessante, porque é um amplificador com uma sonoridade diferente. Cara, ele deixa os fones com uma sonoridade mais fofa, mais macia, mais suave, mais escura, mais fechada, esses todos adjetivos, vai depender do fone, vai depender da tua interpretação de som. Fato é que ele fecha o fone, ele tira um pouco de agudos, ele corta arestas, arredonda o fone, então ele se dá muito bem com alguns fones, por exemplo, o Hi-Fi Man 400 SE, que ele consegue, inclusive, tocar bem, principalmente se você colocar o adaptador de balanceada, ele vai tocar bem, ele dá uma maciada naqueles agudos, que às vezes do Hi-Fi Man 400 SE ficam demais, e é show de bola. Agora, se você pegar um Sennheiser 580X, que já é um fone bastante musical, velado, um pouquinho bloated, e colocar no Xanling M0, vai ficar demais, você adiciona calor em cima de calor, e fica demais. Então, ele é um amplificador que eu não diria, cara, você não deve se importar tanto com isso, ele não colore tanto o som, mas é perceptível, é perceptível, se você é um cara que fica procurando pelo em ovo, você vai notar que sim, ele dá uma escurecidinha no som. De restante, em capacidades técnicas, apesar dele escurecer o som, ele é muito bom, tá? Traz um detalhamento para a música, traz uma dinâmica para a música muito alta, é muito bom. Ele tem high e tem low gain, então, cara, eu recomendo bastante ele, se você procura um amplificador, faz tudo, e principalmente, se você quer ficar independente de outras fontes, se você não quer ficar com o seu celular perto, não quer ficar com o seu computador perto, você quer, por exemplo, colocar isso aqui no bolso, esquecer celular em casa e sair para caminhar, é muito bom, né? Então, se você quer esse tipo de independência, é muito bom. Bom, já falei aqui para que eu recomendaria o Shanling, bora falar para que eu recomendaria os outros e fechar o vídeo com uma conclusão. Sonata, eu recomendo para usuários de celular especificamente que não podem gastar muito, tá? Sonata ou outro dongle. É a coisa mais básica do mundo dongle e o Sonata é um ótimo exemplo disso. Tem seus problemas, como eu já disse, mas a comodidade é bem alta. Você consegue tocar a maioria dos Inears, então, para usuários de Inears que estão começando e querem ouvir principalmente no seu celular, o Sonata é sensacional. Shanling, eu já falei, para quem quer um all-arounder muito bom e principalmente se desvencilhar de outros produtos como computador, laptop e celulares, que é um player independente. O BTR 3K, eu recomendo para quem quer a portabilidade máxima, principalmente para esportes e não quer largar a mão dos seus Inears. E o Phil Q11, eu recomendaria como melhor all-arounder para quem quer tocar principalmente fones mais exigentes como fones over-ear, um Hi-Fi Man e afins. Então, você tem amplificadores para todos os gostos. Bom, gente, geralmente eu não falo de amplificador, mas aqui estão os amplificadores que eu mais uso, que são portáteis. Em breve, eu vou falar também do UTWS, do Phil BTR5 que está chegando para mim. posso falar dos meus amplificadores de mesa também, qualquer hora, se vocês tiverem interesse. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, é um vídeo um pouco diferente, um vídeo mais de bate-papo, espero não ter que fazer muitos cortes, muita edição, quero bater um papo com vocês. Sei que pode ficar um pouco monótono, mas é importante exercitar a paciência nesse tempo que a gente está vivendo de dopamina o tempo todo com rios e afins. E se vocês gostaram, deixem aí o feedback, curtam o vídeo, comentem, compartilhem, se inscrevam se não são inscritos e eu vejo vocês no futuro. Fui!